Neste vídeo, você vai aprender a fazer uma receitinha maravilhosa, fácil e muito deliciosa. Pão caseiro, pão doce caseiro sem sovar. Veja que delícia! Veja que é sensacional, olha que maciez. Ficou sensacional! Sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita! Vou fazer a massa do nosso pão, que não precisa sovar. Nesta tigela, eu coloco a farinha de trigo. A farinha de trigo sem fermento. Coloco o sal. Dou uma misturada aqui. E reservo. No liquidificador, eu coloco os ovos inteiros. Vou bater por um minuto, para não ficar cheiro de ovo. Agora, no liquidificador, eu acrescento o leite integral morno. Morno é tipo mamadeira de bebê. É bem morninho, não pode ser quente. Senão, vai matar o fermento. Coloco o fermento. O açúcar. O óleo vegetal. Agora, vou bater por dois minutos. Até esses ingredientes ficarem bem integrados. Agora, eu pego a tigela com a farinha misturada com o sal. E vou colocar todo o conteúdo do liquidificador. E vou misturando com uma colher. No caso, estou usando uma espátula de pau. Tem que misturar muito bem, até ficar uma massa homogênea. Se você está chegando agora, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações. Dê seu like clicando no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Compartilhe com seus parentes e amigos, que isso nos ajuda bastante. Raspa bem o fundo da tigela. Para não ficar nenhum pouquinho de farinha parado por aí. Olha aí, já ficou uma massa homogênea. Veja que beleza. Vou raspar bem aqui as laterais. Agora, vou cobrir a tigela com o pano de prato bem limpo. E vou deixar crescendo por aproximadamente uma hora. Ou até a massa dobrar de volume. Veja que a nossa massa já dobrou de volume. Demorou mais tempo do que eu esperava, porque o tempo hoje aqui em São Paulo está muito frio. Agora eu pego uma forma que eu untei com óleo e enfarinhei com farinha de trigo. Agora eu pego duas colheres de sopa que eu untei com óleo. Vou pegando uma colher, coloco aqui. Colher bem cheia. Coloco aqui. Agora eu vou cobrir com pano limpo e vou deixar descansando mais 40 minutos ou até dobrar de volume. Como o tempo está frio, provavelmente vai demorar uma hora para dobrar de volume. Olha, o nosso pão já dobrou de volume de novo. Agora, com muito cuidado, vou pincelar gema, porque a massa agora está muito sensível. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus. Eu acredito que vai demorar uns 30 ou 40 minutos para assar. Quando estiver douradinho por cima, já estará assado. Vamos ao forno. Eu desenformei o nosso pão doce. Veja que beleza ele ficou. Agora, para finalizá-lo, eu tenho duas opções. Ou eu pego manteiga derretida e pincelo com manteiga derretida para dar um brilho. Ou então, faço o seguinte, vou pincelar leite condensado e vou polvilhar com coco ralado. Como é um pão doce, eu acho que fica mais apropriado usar leite condensado e polvilhar com coco ralado. E é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho aqui leite condensado. O leite condensado é mais para fixar o coco no lugar, né? Agora, o polvilhar com coco ralado. Agora ficou muito mais bonito. Vamos cortar um pedaço para você ver como é que ficou. Veja que sensacional. Vou colocar no pratinho. Olha. Veja. Olha. Mais macia do que isso, impossível. Olha só. Ficou excelente. Vamos abrir nosso pão doce. Olha só. Que sensacional. Ficou maravilhoso. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Ficou maravilhoso. Veja como fica macio. Ficou uma gostosura. Se você acompanhar em um cafezinho, então, fica divino. Agradecemos a sua gentileza de assistir o nosso vídeo. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus. Despedimos-nos enviando-lhe um fraternal e caloroso abraço. Tchau para você. Não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos. Beijos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto